oi oi meu nome é simba fala aí diga tô procurando amor da minha vida né diga oi 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 tá se achando né tá se achando né aqui somos solteiros gente não é? manda aqui ó nós dois somos solteiros não é filho não é filho ai gente eu e você tem cachorro também em casa ou não? caraco Black Princess Gold chegou aqui em casa com uma novidade muito legal eu fui convidado para compartilhar isso com vocês uma novidade que tem o sabor de quem faz história né epa viva olha essa caixa maravilhosa da Black Princess Gold que eu recebi hoje meu deus do céu olha essa lata maravilhosa 350 slick gente olha que chique demais é muito bonito essa embalagem valeu eu tô apaixonado por essa caixa maravilhosa agora vou falar para vocês que em 1882 a história dessa cerveja começou no Rio de Janeiro na cidade se chama Teresópolis é muito chique tô apaixonado demais gente e aí e aí e aí e aí e aí e aí obrigado Maria de Fátima Deus te abençoe hoje e amanhã e sempre adorei 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 demais ó que é muito chique é muito chique olha melancia hi hi muito obrigado Deus te abençoe caraco presta muita atenção o que ganhei eu e minha família da Maria de Fátima vamos nessa tá preparados bora olha aí pessoal olha aí quantas coisas gostosas e bonitas muito obrigado tchau e aí oi 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 Feliz Natal valeu Taido Sushi pela comida aí maravilhosa pela cartinha também valeu valeu caraca Tamo juntos, Taido Sushi Beijo Partiu comer agora Presta atenção A Máfia KPM, Kaysar Pacotinho E Kaysar Habib Olha que recebi deles Com esse Caneca maravilhoso Valeu, muito obrigado Andrei pelo trabalho Olha aí gente, olha que coisa linda Meu Deus do céu Olha aqui sim Que isso pequenininho Andrei, valeu pelo carinho E valeu gente, pela linda mensagem Tamo juntos, caraco Mais uma presente Quem mandou pra mim Liz Essa camiseta Adidas, bem colorida Do jeito que eu amo Deu certinho, muito obrigado Liz Deus te abençoe Nice Caraco, Red Carpet Mandou pra mim, olha aqui Olha as pulseiras gente Maravilhosas Três pulseiras Incríveis Muito obrigado Mesmo pelo carinho Amei demais Obrigado mesmo Eita O Old Beat Mandou pra mim Essa camiseta Maravilhosa Olha também aqui gente Pra colocar o chave Obrigado Tá meu irmão Deus te abençoe E você vai arrebentar Com seus beats Maravilhosas Tá Tamo junto Mano Oi Oi Eu 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 Fkar E Eu 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 E Deus Me VO Olá gente, meu parceiro Kaysar mandou um som junto com o MC Bin Laden, funk das Arábias. Vou deixar o link aqui para vocês, gente. Arrasta para cima para vocês curtirem também, está muito da hora esse clipe aqui. Bom dia a todo mundo, bom dia a Ana, bom dia a Bebioto. Hoje a gente fez uma sessão de massagem modeladora na CELINE contra som para a redução de medida. Obrigada. Nada. Oi gente, olha o que o Taido Sushi mandou para mim e minha família. Olha que carta maravilhosa. Gente, olha que sushi maravilhoso. Muito bonito dentro desses caixinhas. Gente, eu e minha família amo muito sushi. Eu amo vocês, Taido Sushi. Muito obrigada. Oi. 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 E aí, velho, velho, os caras vão cair nessa de novo. Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Música Tchau, tchau Tchau, tchau